Música 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 Puxa pra cá, puxa, pode vir Música O Zé tudo apagado, quadrisa Vem pra cá, vira Puxa pra cá Puxa pra cá Puxa Puxa Ae, agora vai Tá brisa, tá toda boa Agora vai Vai, vai subir na cabeça Agora vai Ae, caralho Puta, que pariu, hein, mano Sensacional, hein Puta, merda Ae, coisa linda, hein, meu Puta, que pariu Sensacional, hein Joia rara, 18 Que coisa linda, véi Isso é louco, mano Olha isso Que lindo, mano Que lindo É isso aí, galera Mais um Show de bola, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau